Fala, corredor! Eu sou a Flávia e hoje vou falar da linha de vestuários Kalinji, marca de corrida da Decato, destinada aos praticantes de Troy e Running que desejam correr em meio à natureza e desafiar-se em diferentes tipos de terra. Para a prática de Troy e Running, é fundamental o uso de vestuário adaptado. Por isso, a Kalinji desenvolveu produtos com tecidos que eliminam a transpiração para manter o corpo seco, justos para evitar que se prendam em plantas ou em galhos e com um toque suave para limitar as irritações. Na região dos ombros, nossas camisetas contam com faixas de silicone para proteger o tecido de atrito e garantir estabilidade caso queira fazer uso de uma mochila de hidratação. Além disso, os bolsos presentes em nossas camisetas, shorts e calças são fundamentais para a autonomia em uma trilha, pois é possível levar hidratação, gés e barras energéticas. E aí, pronto para se aventurar no Troy e Running? Tchau! 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 Obrigado.